Minha gente, o primeiro carregamento de donativos arrecadado pela Ação Salvador Solidária foi enviado neste sábado. O prefeito Bruno Reis, a vice-prefeita Ana Paula Márcia e o diretor da Defesa Civil Sócias Macedo acompanharam a saída dos caminhões. Foram arrecadados 103 mil litros de água para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Além de material de limpeza e outros itens também. A iniciativa segue até a próxima quarta-feira na sede da Codesal, na Avenida Malheu Ferreira, e também nas prefeituras bairro da capital baiana, das 8 da manhã às 4 da tarde. As chuvas históricas e terríveis no Rio Grande do Sul já deixaram mais de 100 mortos e mais de 300 mil pessoas desalojadas. A situação é muito difícil.